Então, quando que eu devo fazer a Reconquista? Quais são os melhores momentos? Ah, Henry, agora tu chegou aonde eu quero. A grande sacada é o seguinte, presta atenção e anota essa parada aí, hein? Contato zero. Após o contato zero, é sim um bom momento. E fique atento a, na verdade, de como eu vou explicar isso. Após o contato zero, é sim um bom momento pra você dar o início à Reconquista. Porque após o contato zero, deu tempo, dependendo do tempo de cada um, mas o que a gente entende é, se você fez o contato zero certo, raiz, deu tempo dela sentir sua falta, deu tempo dela pensar no assunto, entender o que aconteceu e, principalmente, talvez até pensar em como você está. Será que você está bem? Será que você não está? E aí a cabecinha dela começa a girar em torno do nosso eu, né? Você, ela começa a pensar o que você faz, como que você está se desenrolando, o que, com quem você pode estar se desenrolando. E isso, naturalmente, é o que a gente chama sempre endomarketing. A pessoa acaba pensando na gente, mesmo que seja por outras vias. Mas isso é importante, porque a gente continua dentro do pensamento da pessoa. Então, após o contato zero, é sim um bom momento pra você fazer a Reconquista. E como que eu faço essa Reconquista de aqui após o contato zero? Aí que vem o ponto, olha aí. No momento do contato zero, você tem que usar muito a análise do tipo, será que ela está permitindo eu chegar perto? Será que eu estou conseguindo ou tenho a posição pra poder trocar uma ideia com ela? Será que... como que eu faço isso? Como que eu troco uma ideia com ela? Eu posso... sabia que após o contato zero, eu posso dar o primeiro start. Eu posso entrar em contato com ela por outras vias que não sejam aquelas vias normais do tipo, ou eu quero você de volta. Por favor, não faça isso. Após o contato zero, você nunca, jamais, em pó de si alguma, deve chegar com os dois pés no peito, do tipo, eu estou morrendo de saudade. O cara faz contato zero do tipo, três meses, e aí quando volta, ele volta do nada, e, meu, olha, eu senti muito a sua falta, não sei o quê. Pronto, estragou todo o contato zero. Não faça isso, irmão. Você precisa assumir a postura. Você precisa assumir o personagem que você criou. Porque é um personagem. É uma nova história, é um novo momento. Porque você... por que eu falo personagem? Porque você não está longe. Você não está longe porque simplesmente você é assim. Você está longe porque precisou. Foi necessário. No momento do contato zero, é o momento que você para para cuidar de você, entender quem você é, entender se realmente você a merece de volta, tem esse ponto. O outro ponto, será que ela me merece? Porque aí quando você começa a fazer essa pergunta, meu irmão, é porque você já está começando a identificar o seu valor. Você tem o seu valor, cara. Tanto tem que se você parar para pensar e você for buscar uma outra sereia, só se permita se relacionar com a outra sereia por alguns dias, você vai ver que ela vai dizer coisas que você talvez não ouvia há anos da sua própria ex. Então ela vai falar que você é uma excelente pessoa, que você é bonito, que você é atraente, que você é gostoso, que você não sei o quê. Mano, de repente a tua própria ex nunca fazia anos que não falava isso para você. E isso desperta o quê? O interesse em você, mano. Você fica um cara mais ativo. E aí E aí